Olá pessoal, aqui é o Ronald do Departamento Comercial da Apollo Trader mais uma vez, e nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho a respeito do Apollo 3000. Nos últimos tempos a gente vem colocando aí uma força muito grande, uma evidência no nosso trailer modelo Luna, que fez um sucesso absoluto, nós estamos vendendo muito, e nós tínhamos feito uma configuração inicial de tons de cinza exclusivo para o Luna. E neste momento nós já resolvemos abrir essa possibilidade para todos os nossos outros equipamentos. Adivinhem qual que foi o trailer que adotou essa personalidade, esse desenho. O Apollo 3000, um trailer extremamente leve de ser rebocado, um trailer aí que tem de PBT 1.100 kg, de TARA aproximadamente 850 kg, onde diversos veículos da nossa frota nacional têm capacidade de reboque. Apesar de ser o Apollo 3000 um trailer de entrada, um trailer pequeno, leve, nós podemos transformá-lo num super trailer. Vejam os exemplos, cozinha externa. É possível instalar a cozinha externa em todos os modelos de trailers da Apollo. Este trailer em específico o cliente também optou pelo vaso cassete. Originalmente, no Apollo 3000, ele vem com vaso porta-pote. Neste carro em específico, ele está com vaso cassete. Então vejam só, um trailer Apollo 3000, que custa a partir de R$ 91 mil, isso nós estamos falando agora de outubro de 2023, ele tem um preço de R$ 91 mil a partir de... Com esses acessórios, ele sobe um pouco de preço, mas a gente consegue ter um trailer leve, de fácil transporte, extremamente completo. E quando falamos de trailer completo, olhem só que legal esse Apollo 3000. O estepe foi colocado na parte traseira do equipamento, super fácil de colocar e retirar o estepe. Este trailer está com câmera de monitor Wi-Fi, que é ligado no veículo via Wi-Fi sem cabo, possibilitando uma segurança muito grande na condução do trailer. Este trailer também está com ducha externa. Então, um trailer extremamente completo, pessoal, para ser um Apollo 3000, mais uma vez, a partir de R$ 91 mil, você pode viajar com muitos tipos de veículos, carros da linha leve, já rebocando um Apollo 3000. O nosso mais compacto trailer, mais uma vez, o Apollo 3000, ele possui um espaço interno, é um trailer para duas pessoas, mais uma vez, ele pesa 1.100 kg, a tara dele peso de uns 850 kg, e olhem o espaço interno que ele tem, 3 metros, mas eu tenho uma cozinha extremamente confortável, um balcão de cozinha extremamente confortável. Eu tenho, mais uma vez, eu tenho 1,88 m de altura. Este trailer tem 1,95, extremamente confortável de espaço interno, com uma sala, que é um sofá em L, então eu fico aqui confortavelmente, nesse sofá, e para montar a cama, é muito simples, basta eu tirar aqui essa espuma, puxar a cama, ela vem para trás, e aqui a cama. Olha só, estou com uma cama montada, de 1,95 m de comprimento, por 1,25 m de largura, e olha só, eu com o meu tamanho, vou deitar aqui para vocês verem. 1,88 m, extremamente confortável para um casal, ou seja, planta noturna, e planta diurna, extremamente confortável. Este trailer Apollo 3000 específico, que nós estamos, ele é um trailer que está equipado com alguns acessórios adicionais, no entanto, tem muita coisa que já vem de série, essa pia com fogão duas bocas, geladeira, janelas importadas com tela de mosquiteiro e tela de blackout em todas as janelas, ar-condicionado quente e frio, esta clarabóia multifuncional, essa já é um acessório, mas olha que interessante o nosso banheiro. Um banheiro extremamente confortável, com box separado, e vaso cassete, que pode ser o original porta-pote, ou a adição do acessório vaso cassete. Então, pessoal, o que é importante nós falarmos? É um trailer de um valor muito acessível, possível de ser rebocado, rebocado por grande parte da frota nacional, e com valor extremamente acessível. E eu gostaria de deixar registrado também que a Apollo Trailer, neste Apollo 3000, como em todos os outros trailers, ela possui esses dois selos. O selo da Alco, dizendo que todos os equipamentos, chassi, suspensão e freios, são da líder mundial Alco, isso é a Apollo Trailer, e a Anfatri, associação nacional, que nos representa e trazendo qualidade para a Apollo. Você que está procurando adquirir o seu trailer, liga aqui, 047-99260-1525, acesse as nossas redes sociais, no Instagram, arroba Apollo Trailer, siga o nosso perfil YouTube, Instagram, enfim, nosso site, todas as redes sociais, venha nos fazer uma visita, entre em contato com o nosso departamento comercial, e viva a vida em um Apollo Trailer. E aí E aí E aí E aí